Salve galera, tudo beleza com vocês? Vamos aqui com mais uma questão de concurso, mais uma questão da Banca CPcom. Então já vou pedir, você deixa aquela curtida, se inscreva no canal e deixa um comentário que é muito importante para eu saber aí o seu feedback a respeito dos vídeos. Questão aqui de concurso, eu percebo aqui uma pequena falha, na verdade uma grande falha de elaboração dessa questão. Acho que ela deveria ter sido anulada ou então ter o gabarito trocado. Então acompanha comigo aqui a resolução dessa questão. Foi aplicada em 2015 para a Prefeitura Municipal de Parelhas Rio Grande do Norte. Diz assim ó, o Departamento Nacional de Trânsito apresentou o dia 4 de dezembro de 2014 um novo modelo de placas de veículos que será usada no Brasil e demais países do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Veja a figura 1. A placa será obrigatória no Brasil a partir de janeiro de 2016. Segundo o Denatran, serão possíveis mais de 450 milhões de combinações diferentes. Nesse caso essa palavra combinação aqui, ela não quer dizer aquela mesma combinação que a gente vê lá em análise combinatória não. Só para ficar bem claro. Depende do contexto aí, né? Nas placas ainda utilizadas no Brasil, veja a figura 2, a quantidade de combinações está longe de chegar a este número. Hoje as combinações possíveis são, a gente tem que calcular as combinações possíveis, a número de hoje. No caso aqui falando de 2015, que as placas tinham esse modelo aqui, ó. Era letra, letra, letra e depois seguida de 4 dígitos. Nota que ele não colocou nenhuma restrição em cima dessas placas desse modelo aqui. Ele simplesmente disse que é 3 letras e 4 dígitos. Inclusive hoje, em 2020 já, esse modelo de placa ainda é usado, né? As novas que são colocadas no mercado dos carros novos, ou então que faz transferências, que são mudadas para esse modelo novo. Mas note que ele não colocou nenhuma restrição. Se não colocou nenhuma restrição, vamos fazer sem restrição, né? A gente vai começar com 3 letras, né? Aqui vai ser letra, letra, letra e depois a gente finaliza com 4 dígitos, não é isso? 4 dígitos. Então, a primeira letra pode ser escolhida de 26 maneiras. Pode repetir letra, então, eu tenho 26 novamente. E novamente, 26, tá? Os dígitos podem ser escolhidos de 10 maneiras, ele não colocou restrição nenhuma. Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Vamos fazer isso aqui, 26 elevado a 3. Então, vamos fazer 26, vezes 26. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 2, 12, com 3, 15, né? 2 vezes 6, dá 12. 2 vezes 2, dá 4 e um 5. Quando a gente somar isso aqui, dá 6, 7, 6. Então, deu 576, mas ainda falta multiplicar por 26 outra vez, né? Então, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, dá 42, com 3, dá 45, né? 6 vezes 6, 36, com 4 do 45, dá 40. 2 vezes 6, dá 12. 2 vezes 7, 14, um 15. 2 vezes 6, dá 12, um 13. É isso? Somando aqui, gente, dá 6, dá 7, dá 0, dá 7 e dá 1. Então, deu 17.576. 17.576. Só que ainda falta multiplicar por 0 4 vezes. Cada multiplicação por 0, cada multiplicação por 10 acrescenta um 0, né? Então, aqui eu vou acrescentar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, o nosso resultado é esse aqui, 175 mil, 175 milhões, no caso, né? 500, 760 mil. Pessoal, isso daqui condiz perfeitamente com a letra C. Só que o gabarito oficial dessa questão é letra A. E agora, o que é que tá certo e o que é que tá errado? Veja só. De acordo com o enunciado da questão, letra C está correta, certo? Como ele não colocou nenhuma restrição e você não é obrigado a saber as restrições que existem nas placas, a letra C está correta. Só que tem um detalhe aqui importante. As placas, elas não podem terminar em 0, 0, 0. Inclusive, isso foi questão do Enem, acho que 2016, segunda aplicação. Teve uma questão do Enem semelhante a essa, só que as placas não podiam terminar em 0, 0, 0. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai tirar as placas que terminam em 0, 0, 0. Só que não foi dado na questão. Mas aí, quando você tira as placas que terminam em 0, 0, 0, dá exatamente o gabarito que a banca quer, que é a letra A. Tá? Mas era uma questão que caberia recurso ou, no mínimo, trocar para a letra C o gabarito dessa questão. Se você não concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Bom, gente, então eu quero calcular as placas aqui que terminam em 0, 0, 0. Quantas placas terminam em 0, 0, 0? Porque se eu já encontrei o total e se eu descobrir quantas que terminam em 0, 0, 0, aí eu faço a subtração, né? Esse é um recurso muito utilizado em análise combinatória. Você calcula o total e retira aquilo que você não quer. É o que a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Bom, então eu vou calcular as placas que terminam em 0, 0, 0. Então aqui, ó, aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0, 0 e 0. Então, obviamente, aqui eu só tenho uma opção para cada uma dessas, né? Tem que ser o 0. E as letras, eu tenho 26, eu tenho 26 e eu tenho 26. Ou seja, isso aqui dá 26 elevado a 3 que a gente já calculou, né? Deu, cadê aqui? 17.576, né? A gente já fez essa conta. Aí sim, quando você faz a subtração, ó, quando você pega esse total de placas e retira as que terminam em 0, 0, 0, aí sim dá exatamente a letra A como a banca quer. Porém, é uma interpretação bem forçada e isso não foi dado na questão. Essa informação não foi passada na questão. Com o que a gente tem na questão, com certeza aqui a resposta seria a letra C. Bom, não sei se não entraram com recurso. Se tivesse entrado, certamente a banca teria acatado, beleza? Do jeito que está, é a letra C, tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau.